Fala rapaziada beleza né PJ na área começando mais um circuito ativo aqui no seu canal circuito ativo para você que está chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuito ativo um canal dedicado à produção musical se você está procurando um vídeo para te ajudar com certeza você vai achar algum conteúdo lá no nosso vídeo na nossa biblioteca do áudio vai lá dá uma futucada e tenta achar o vídeo que no caso você está procurando para tirar alguma dúvida beleza e se inscreva no canal de público seus amigos clique no sininho para receber as notificações vamos lá eu tô aqui hoje para abrir as portas da promoção do circuito ativo que muita gente já está me perguntando André que promoção é essa que o circuito ativo vai fazer é uma promoção super bacana que vai ajudar muito você então vamos lá todas as pessoas sabem que eu faço um trabalho de mixagem e machilização eu já botei uma promoção aí a um preço bem abaixo do mercado para na verdade ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos né quer ter uma música bem masterizada bem mixada para que ela possa usar em qualquer plataforma é divulgação iTunes YouTube Spotify e também até gravar o seu símbolo né então eu venho fazendo trabalho para várias bandas não só daqui do Brasil também de fora e eu resolvi fazer uma promoção de fim de ano me deu na cabeça vou fazer uma promoção de fim de ano para dar um presente para galera né então vai lá a promoção do fim de ano é o seguinte você que quer mixar e masterizar aqui com a gente por apenas 40 reais você vai ainda levar levar olha só preste atenção você vai levar ainda um pacote de VST das leite digital é isso mesmo que você ouviu totalmente de graça você não vai pagar mais nada além do trabalho que eu tenho de mixagem e masterização que está saindo também na promoção por 40 reais olha que maravilha você mixa e masteriza aqui com a gente e você ainda ganha mais um pacote de VST para você instalar aí na sua casa no seu estúdio para que você possa melhorar ainda mais as suas produções VST das leite digital VST de altíssima qualidade profissional então a promoção de fim de ano que eu estava aguardando era essa para vocês aí do outro lado é possam desfrutar né disso então vai totalmente de graça na hora que eu acabar seu som vou mandar seu som para você e vou mandar também o pacote das leite digital ou seja só você descompactar lá e está lá no seu o seu computador seja rip no endo com beijo para luz qual software você usar beleza então a promoção está lançada depois desse vídeo aqui já pode entrar em contato pelo e-mail da circuitativobrasil arroba gmail.com eu tô para abrir aí um grupo né do circuito ativo no whatsapp para que a gente possa se comunicar e trocar ideias também né tirar dúvidas é então em breve eu vou estar abrindo um grupo aí botando um link aí embaixo que você entre no grupo tá do whatsapp para a gente formar aqui uma 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 galera né para a gente poder tirar dúvidas até tirar dúvidas um do outro né quando precisar de alguma coisa é sempre bom ter ter essa comunicação né a sabedoria a gente tem que passar e ao mesmo tempo também recebê-la então daí a promoção da circuitativo brasil promoção de dele só vai durar até final de dezembro tá então se você tem um som para mixar e masterizar quer mandar para cá não perca tempo mande o som para cá que a promoção está até o final de dezembro no dia 31 ela expira tá bom então você por 40 reais fazendo a sua mixagem e masterização ainda ganha um pacote de vsts da slate digital olha só que maravilha em cara então não perca tempo ficou curioso circuitoativo brasil arroba gmail.com circuitoativo brasil arroba gmail.com manda mensagem lá eu vou te mandar meu whatsapp a gente troca uma ideia tira algumas dúvidas beleza então é por lá que você vai conseguir falar com o pj então a promoção tá lançada divulguei o canal pro seu amigo depois desse vídeo aqui ó já tá valendo um abração até a próxima